Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Aposta Certa, palpites de futebol Bom meus amigos, trazendo alguns jogos deste domingo Começando pela Bielorússia, Batborsov e Dinamo de Minsk E o palpite para este jogo é a vitória do Batborsov, casa Vou trazer poucos jogos, mas com grandes possibilidades de greens Para vocês terem aí Agora pela Holanda, PSV e Ereven Vitória do PSV, casa Pela Série A da Itália, Roma e Brescia Nosso palpite para este jogo é a vitória da Roma, casa Pela Dinamarca, Copenhagen e Obro Vitória aí do Copenhagen, casa Pela Ucrânia, Dinamo de Kiev e Mariupol Vitória do Dinamo de Kiev, casa Pela Rússia, CSKA e Samara E o palpite CSKA para vencer, casa Pela Grécia, Pauque e Aé Larissa Vitória do Pauque, casa Ótimos palpites aí para vocês Dá para fazer aí uma multiplazinha bem bacana Grandes chances de greens Com esses jogos Hoje aqui no nosso grupo prêmio Teve uma dupla gold 100% Leipzig E Manchester City vitória E uma tripla O Apoel O Sporting Braga E o Real Madrid Para vencer Manchester City ganhou de 2x1 E o Leipzig 4x1 Nossa dupla gold 100% Nossa tripla O Apoel ganhou de 3x0 O Sporting Braga de 1x0 E o Real Madrid Fez a festa, né? 3x1 Em cima do Real Sociedad Foi uma grande partida aí do Real Madrid Pois é, meus amigos Então vocês já sabem, né? Para ter aí as duplas gold E as nossas triplas, né? É só entrar em contato aí com o nosso WhatsApp 0819 8525 6013 Venha ser prêmio você também E tenha sempre as nossas duplas gold E triplas Além, claro, de Múltiplas E de análises dos seus jogos favoritos Espero que tenham gostado Amanhã, dia de green Certo? Hoje, no caso, né? Dia de greens Para vocês também Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.